Esse quadro, ele foi criado pra chocar, tá? E esse quadro, ele não foi criado pra ser mais um, não. Ele é um quadro de personalidade. Por isso que ele traz afirmações fortes como essa. Nunca foi tão difícil escalar o Clube Atlético Paranaense. Quando a gente fala isso, parece caralho. Esse cara tá viajando. Tem quatro jogos de temporada e ele já tá conseguindo afirmar isso. Mas não é nem tão maluco, assim. Se tu parar pra pensar e dividir a história do Clube Atlético Paranaense em antes de 2018 e pós-2018, né? Pós-2018, a fase mais vencedora do clube. E o que dá pra dizer é que tem times ali de um nível maior, sabe? A rotina do Atlético é de times de mais alto nível. Não é de times de mais baixo nível como era em outros momentos ali. 2008, 2009, 2014, 2015. Times que tiveram brigas ali intensas pra não ser rebaixado. Brigas que incomodavam muito o torcedor, né? Então você aumenta o nível do seu time, você começa a brigar por títulos. Só que até mesmo em 2018, 2019, se olhava pro banco e óbvio, você tinha boas opções. Mas eu acho que não tinha um elenco, sabe? Você tinha realmente reservas. Você não tinha caras que, a todo momento, te mostravam que poderiam ser titulares. E eu acho que o status do Atlético hoje é esse. Ele olha pro banco de reservas e ele vê um Alex Santana babando pra ser titular. Ele vê um Vitor Bueno babando pra ser titular. Ele vê um, sei lá quem, babando pra ser titular. Um Coelho de Ouvitinho. Pode ser o Canobio. Pode ser o Pablo. Então a missão do Paulo Turra de definir 11 é muito complicada porque, assim, ano passado a gente já teve uma boa campanha do nosso time reserva, tá? Nosso time reserva, pô, conseguiu grandes resultados, grandes atuações. Bragantino, Galo, Palmeiras, enfim. E, assim, você já conseguiu sentir o efeito desse investimento que foi feito na temporada passada pra se ter um grupo ali mais longo, um grupo mais espesso, um grupo de mais jogadores ali, não aquele grupo contadinho de sempre, sabe? Em alguns momentos parecia até um luxo. Porra, olha que bom. Vai sair um cara que já foi do nível dos nossos titulares do banco pra nos ajudar. Como, em alguns momentos, por exemplo, foi o Pablo na Libertadores, semifinal de Libertadores, contra o Palmeiras na Lens Parque. Foi o Pablo que saiu do banco pra ajudar o Atlético. Então, assim, é muito legal você estar com essas opções, você estar com esse número de opções. E pro Paulo Turra, ele vai precisar usar o Campeonato Estadual exatamente pra tentar desempatar algumas situações ali. Ou tentar mostrar pra quem é do elenco que não tem nenhuma vaga garantida. Quem achar que tá com a vaga garantida, provavelmente vai perder essa vaga, porque vai se acomodar. E a gente fala desde o primeiro jogo da temporada. Esse Atlético é um time de guerra, esse Atlético é um time de enfrentamento, esse Atlético é um time de embate. Ele não te permite você se acomodar. Ele não te permite você entrar numa áurea ali de... Ah não, eu sou titular e tá tudo certo. Hoje, cara, eu vou ser sincero com vocês. Eu acho que existem 4, 5 titulares absolutos. O resto, irmão, ou corre um risco maior ou corre um risco menor de ser do time titular. Mas corre esse risco de alguma maneira, sabe? E acho que o perfil da equipe é esse, cara. É de... A todo momento, você tá ameaçado ali, querendo ou não, sabe? Mas você também tá ameaçando. Que é muito importante isso. Da mesma forma que você é ameaçado, você ameaça também. Então, eu sinto como... Tudo que vai e volta. E isso tem que ser da maneira mais saudável do mundo. Se o Paulo Turra conseguir fazer essa gestão de grupo saudável, fazer essa gestão de grupo e manter a harmonia no grupo do Atlético, velho... Eu acho que a gente tende a voar. Porque a competitividade, ela te provoca sempre a ser melhor, né? Ela te provoca sempre a ser um jogador mais completo, a ser um jogador que entrega mais. Ah, aquele lance ali, eu vou caprichar um pouco mais, porque eu não quero perder a vaga pra fulaninho. E o Atlético, ele entra em campo neste sábado pra enfrentar o São José Ense. E a KTO, ela traz uma odd muito, muito, muito forte aqui pra gente também. Já que o Atlético vai pegar, até agora, um dos times mais fracos do Campeonato Paranaense, que é a equipe do São José Ense. E ela deu pra gente oportunidade de uma odd bonitinha, cara, de 1,38. Ou seja, botou a Senzão, ganhou 38 fácil. Porque, assim, até nesse que o Atlético ganha esse jogo, né? Lembrando que com o código 3 pontos, você ainda ganha mais 20% pra investir no Atlético. E detalhe, ganha o antecipado. Se o Atlético abrir 2x0, irmão, é grana no teu bolso. Você não precisa nem esperar o final do jogo, você não precisa nem esperar o final da partida. Então não perde tempo, vai lá na KTO, bota tua graninha, aquela graninha que não tá comprometida, aquela graninha que tá sobrando. E vamos lucrar juntos com a melhor casa de apostas do Brasil. E esse jogo contra o São José Ense, eu acho que ele vai ter algumas situações importantes. A gente não tem uma prévia da escalação, pelo menos enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas você vai ter um Fernando estreando. E a estreia do Fernando é um ponto importante ali, porque eu acho que é um jogador que vai dar uma estabilidade maior pra lateral esquerda. Então, querendo ou não, isso é ameaça o Pedrinho. Pode ser um jogo que você vai dar sequência a um Vitor Bueno, que fez uma grande partida contra o Foz do Iguaçu. E é um cara que ele tem o ponto positivo, que a entrada do Vitor Bueno potencializa ele, dá mais chances pra ele brilhar, mas também potencializa muito os companheiros dele, né? Então acho que é um ponto importante pra se destacar também. Tem o Alex Santana aqui, cara. Acho que é um dos jogadores que mais combina com esse modelo de jogo. Então, assim, tem muita gente que faz sentido você escalar. Tem muita gente que faz sentido você dar oportunidade, sabe? E numa oportunidade dessa, o cara tem uma grande atuação. Quando tu vai ver, acabou pra você, sabe? Então, acho que nunca foi difícil escalar o Atlético. Vamos tentar listar aqui pelo menos 16 jogadores, que é um time mais uns 5 ali que estão prestes a virar titular, ou em algum momento podem virar titulares. Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo. Eu acho que o Zé, ele chega ali muito bem cotado, não tanto quanto o Matheus. Aí Pedrinho e Fernando. Vou botar o Pedrinho de titular momentâneo, mas acho que o Fernando em algum momento vai ganhar essa vaga. Acho que o Fernando em algum momento vai ter essa oportunidade ali de assumir a vaga no time do Atlético. Aí você tem, no meio campo, Eric Fernandinho, Alex Santana. Acho que o Alex, ele tá bem cotado ali também pra, em algum momento, em algumas circunstâncias, ser esse jogador que é importante ali pro Atlético. Aí você vai mais pra frente. Você tem Canob e Vitor Bueno por um lado, Coelho de Vitinho do outro. E na frente você tem o Vitor Roque. Quando voltar, enquanto isso, o Pablo aí tem a oportunidade, vai fazendo seus golzinhos, vai participando de gol. Poderia ter cravado mais um contra o Foz do Iguaçu, mas tava impedido. Então, cara, dá pra sentir o que eu tô querendo dizer. Pode parecer forte demais, é forte demais, mas faz algum sentido ali. Nunca foi tão difícil escalar o Atlético. E que bom que caiu na sua mão o Paulo Turra. Em outros momentos era difícil escalar, porque era difícil encontrar um 11 titulado. Agora esse número passa. Se o Atlético pudesse jogar com 12, com 13, eu acho que o Paulo Turra estaria mais tranquilo. Sem dúvida.